Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe Para Toda Obra, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu vou fazer aqui em casa, gente, é ali a berinjela, ela feita a milanesa, bonita como a gente come nos restaurantes, na churrascaria, mas aquela feita sequinha, crocante, boa demais, tá, gente? Pra quem não sabe, foi um dos meus primeiros trabalhos, foi trabalhar em restaurante, então eu aprendi a fazer a milanesa ali e vou passar as dicas pra você pra fazer aquela milanesa bem bonita. Não tem segredo, fica aí, não sai daí que você vai aprender a fazer, você vai ver o resultado que vai dar aí, tá bom? Gostou da dica, ó, já vai deixando seu like. Gosta aí de berinjela? Compartilha, passa esse vídeo adiante, hein, gente? Me ajuda, eu agradeço. E você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, ainda não faz parte da minha família, mãe para toda obra, venha você também, se inscreva no canal, não custa nada, aproveita e também ativa o sininho com todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, né, você vai ficar por dentro, tá bom? Muito obrigado, tá? Agradeço mesmo. E agora, sem mais enrolação, bora lá fazer a nossa berinjela, amiga mesmo. Uma berinjela, a minha de tamanho pequeno, um dente de alho pequeno bem picadinho, um ovo, eu vou usar uma colher das de café de sal, eu deixo a seu gosto, meio limão, meia xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de rosca, pimenta do reino, uma pitadinha que eu também deixo a seu gosto, óleo de soja, em média, meio litro para fritura. Olha só, ela cabe exatamente na minha mão, a minha berinjela. Ela estava com a pontinha aqui estragando, deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. Ó, a gente tira a ponta e o restante está tudo bom, tá? Pessoal, se acontecer isso com a tua, ali no comecinho ela estava começando a estragar, então o resto eu consigo aproveitar tudinho. Rende muito a berinjela, por isso que uma já dá uma grande porção. Aqui a gente vai fatiar ela, cuida para não fatiar muito grosso. Deixa eu mostrar para vocês a espessura que eu estou fazendo da minha. Assim, ó, pessoal, ó, tá vendo? Menos de meio centímetro. Olha só como rendeu, viu? Rende muito. Você pega ali uma berinjela, parece pouquinho, mas ela rende bastante. Eu vou até usar aqui a bacia para mim temperar ela. Como a gente já lavou antes, não tem necessidade de eu passar água agora, porque ela estava bem limpinha. Agora a gente já vai temperar ela. Aqui eu coloco o alho. Gente, é o tempero que eu faço. Se você não gosta, não aprecia o alho, você pode temperar ela com o que você gosta. Sal, vou colocar todo o sal ali, a colher de chá, e depois vou provar como que vai ficar. Também o limãozinho. Pode substituir o limão por vinagre, duas colheres de sopa. E a pitadinha aqui de pimenta do reino. Misturar bem. Agora a gente vai deixar aqui paradinho, deixar descansando para curtir um pouquinho o tempero. E depois, antes da gente começar a passar a milanesa, a gente faz essa mistura novamente. Cobre aqui e reserva. Primeiramente a gente vai passar todas no trigo, mas antes disso, lembra que a gente vai misturar mais um pouquinho, que eu tinha falado já antes para vocês. Misturou aqui um pouquinho, agora sim. Você deixa um prato seco e você vai passando vivo em uma somente no trigo, por enquanto. Assim fica melhor para você trabalhar. Tira todo o excesso de trigo e vai passando com todas elas. Vou acabar aqui e já mostro para vocês o próximo passo. Passei todas aqui, olha só, deu certinho o trigo. Está vendo? Nossa mão vai ficando assim, por isso que a gente passa um por vez. Agora a gente lava bem para continuar. Aqui eu bati o ovo com uma pitada de sal e mede ali uma colher de chá rasinha e dois dedinhos de água. Misturei bem. Isso aqui fica exatamente a colinha da nossa farinha, a farinha de rosca, né? Então faz assim, rende muito e dá super certo. Essa dica eu aprendi em restaurante e estou aí sempre compartilhando com vocês nos vídeos quando a gente vai fazer algo à milanesa. Então sempre relembrando, porque nós sempre temos gente nova no canal. Acabou aqui de passar a farinha de trigo, lavou bem sua mão, secou bem. É bem importante que ela esteja bem sequinha. Agora em seguida a gente vai passar aqui no ovo e vai passar na farinha de rosca. Usa dois garfos para o auxílio, tá gente? Para não ficar agarrando na mão. Não fura, tá? Você só segura assim para escorrer o excesso e vai colocando. Tem um ajudante aí na casa, pega o ajudante, ele já vai passando aqui na milanesa. Assim você faz aqui, a outra pessoa que está lhe ajudando vai fazendo aqui como eu estou, ó. Assim rapidinho você faz um monte. Vai jogando em cima, dá uns tapinhas de leve. E daí você tira o excesso e passa aqui para outro prato. Eu estou aproveitando o prato que estava o trigo, tá vendo? Assim a gente vai fazer com todas. Você vai ver que vai ficar uma milanesa bem bonita. Acabar aqui e nós já vamos fritar. Liga o óleo lá bem baixinho enquanto você acaba de passar a milanesa. Agora sim já estão prontas as nossas berinjeiras e a gente vai começar a fritar. Olha só, ainda sobrou um pouquinho aqui de farinha de rosca. Aliás, tem a receita ensinando, aproveitando ali seu pão velho para fazer a farinha de rosca. Já reserva aqui um prato com papel toalha antes de começar a fritar. Nosso óleo já está quente e a gente vai começar agora. Agora sim, você vai colocando, ó, viu? Se o fogo estiver muito quente, você abaixa, tá? Pode colocar em média de umas três, se elas forem grande. Você vai cuidando e vai... Espera ela dourar de um lado para daí você virar. Você ergue um pouquinho e você já vai ver se ela está dourando. Vamos cuidar aqui e já continuamos aqui. Segura assim um pouquinho para escorrer o excesso de gordura. Controla aí seu óleo. Se estiver muito quente, como eu falei, você abaixa. Se você ver que demora, você aumenta um pouquinho. Assim você vai controlando até você fritar todas. Tá? Eu vou acabar aqui e já vamos experimentar essa delícia. Olha só, gente, como ficou bonita. Gente, ela ficou sequinha. Tá vendo? Fritei elas todas quase por igual. Cuida ali que assim vocês... Deixa ela bem bonita. Deixa eu colocar aqui de pertinho para vocês verem. Olha só, tá vendo que marronzinha? Ó, faz até o barulhinho aqui, ó. Sequinha, hein? Não fica crua. Ela fica bem cozida ali por dentro. Vocês viram quando vai fatiar, ela se enrola, ó. Hum? Muito bom. Bem temperadinha. Dá para se comer pura, hein, gente? Imagina acompanhando ali a sua refeição do dia a dia. Hum? Faz aí, gente. Fica muito bom. As dicas que eu passo da milanesa é excelente, gente. São dicas que eu aprendi em restaurante quando eu trabalhava. É difícil parar. Fica boa realmente demais. Faz aí. Não esquece de compartilhar, hein? Compartilha aí, passa adiante. Eu agradeço, tá, gente? E também não vai esquecer de compartilhar comigo. Porque eu quero saber se você fez essa delícia também. Você ficou surpreso, hein? Ou surpresa. Vocês viram só como ficou bonita, gente? Fica crocante, gostosa. Boa demais o tempero ali. Hum, todo caseiro. Bom demais. Faz aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Com certeza não vai sobrar é nada. Aqui em casa não foi diferente. Foi tudo muito bem aproveitado, consumido. Todo mundo adorou. Faz aí que a sua família merece esse carinho, tá bom? Gostou da dica? Gostou de ver essa berinjela bonita, ó? Deixe o seu like aí. É novo aí ainda? Não se inscreveu no canal? Conto com o seu apoio também. Se inscreva no canal. Aproveite e já clica aí no sininho com todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Se fizer essa berinjela aí, qualquer outra receita do canal, capricha na foto, posta lá no Instagram e me marca. Aproveite e já me segue lá também. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida a respeito dessa receita, deixe embaixo nos comentários, tá, gente? Muito obrigada mesmo a você que está acompanhando o canal, acompanhando o meu trabalho. Sou muito grata, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.